Abertura O técnico do União Agrícola Barbarense é Cléber Gaúcho, com ele no banco 12 Moisés Júnior, 13 Lucas Cunha, 14 Felipe Recife, 15 Vitor, 16 Marlon, 17 Arson Costa, 18 para Paulo Henrique Já o Guarani Futebol Clube de Campinas, vem com 1 para Pegorari 15 Eduardo, 3 Carpini, 21 Léo Rigo, 6 Dúzia Denis Neves, 5 Diego Silva, 10 Fumagali, 20 Páquer, 8 Lennon 22 Lohan, 27 para Raí, o técnico do Guarani, o Bungri Campineiro, é pintado Com ele no banco, 12 Gat, 13 Mateus, 14 João Paulo, 11 Watson, 19 João Vitor, 17 Ricardinho, 29 Bruno Vai apitar esse jogo, essa decisão aqui em Santa Bárbara do Oeste, entre União Agrícola Barbarense e o Guarani Futebol Clube Árbitro Central, é o Leonardo Ferreira Lima Árbitro Assistente 1, é o Carlos Augusto Nogueira Júnior O Árbitro Assistente 2, é Ricardo Luiz Buzzi O quarto árbitro, é Samuel, Saulo Samuel Muniz Félix Paulo Júnior, grande transmissão pela Rede Vida de Televisão, Paulo Obrigado Edivaldo Tites, Fábio Machado, Edivaldo Tites falou, é decisão E é mesmo, é uma decisão aí, apesar de não ser na primeira fase um campeonato de mata-mata Mas o Guarani na 11ª colocação com 20 pontos União Agrícola Barbarense na 5ª colocação com 23 pontos A distância parece ser grande, né, da 5ª colocação para a 11ª Mas apenas 3 pontos separam essas duas equipes Quer dizer, é uma decisão para quem quer se classificar para o mata-mata Aí sim, a partir da segunda fase de acesso à Série A1 que vem Pois é, e o Guarani, boa noite Paulo E o Guarani e a própria União de Santa Bárbara, né Quer dizer, precisam aí do acesso E querem, já estão buscando há algum tempo esse acesso O Guarani principalmente, que é uma equipe tradicional do futebol paulista E equipe campeã brasileira Quer dizer, o Guarani precisa reencontrar aí esse caminho Que é o caminho da elite do futebol paulista E hoje pode ser um grande passo para isso Para se classificar para a próxima fase, né Para respirar um pouco, para continuar com chance de classificação Mesma coisa para o União Agrícola Barbarense Esperamos um bom jogo, Paulo Esperamos um bom jogo, é um clássico regional, né Houve um chamado aí do Edivaldo Tito Edivaldo Exatamente, vamos ao pintado aqui Treinador do Guarani Futebol Clube de Campinas Pintado um jogo decisivo Uma verdadeira decisão em Santa Bárbara Boa noite Rede Vida e Televisão Prazer em rever o amigo Boa noite, prazer é meu É, não termino o campeonato hoje, né Mas são pontos Que nós temos que buscar de qualquer maneira Vamos tentar somar pontos hoje Para levar dois jogos em casa Para a gente melhorar a nossa classificação O trabalho foi feito, agora depende dos atletas dentro de campo, né Pintado? Tudo, né, acho que a gente fora também pode ajudar em alguma coisa Vou tentar acrescentar, mas esse é um grupo que eu confio bastante Que vai fazer um bom jogo Um abraço Obrigado Tá aí a presença do Pintado Técnico do Guarani Futebol Clube de Campinas Nesta grande transmissão esportiva Pela Rede Vida Meu caro Paulo Júnior Aí você viu o luar bonito também E você viu o Pintado Aquele mesmo campeão sul-americano pelo São Paulo Libertadores 92 Tele Santana gostava do futebol do Pintado Era um marcador, um carregador de piano Naquele meio campo do São Paulo Que tinha muitos talentosos, né Palinha, Toninho Cerezo Palinha mais um meio atacante O grande, Raí, né E o Pintado era o carregador de piano daquela turma Apeito o árbitro, ele está valendo Mexe na bola o Guarani Guarani hoje com seu uniforme 2 Uniforme branco, os meiões perdes E União Agrícola Barbarense Uniforme bem escuro Relogio aí pro quarto árbitro, né Aliás, pro árbitro central Toda a equipe de arbitragem, né Essa escolha aí dos uniformes Diferenciando bem, né Tanto o Guarani, a equipe visitante Jogando de branco Quanto a União Agrícola Barbarense De preto Pra destacar bem Diferenciar bem aí pro amigo telespectador Pra quem está no estádio Pra própria arbitragem E pros colegas de imprensa E nós agradecemos Aí a lateral para o Guarani Vai Denis Neves para a cobrança Paulo Diga, Edivaldo O quarto zagueiro do União Agrícola Barbarense É o Leomar Foi verificado aqui também, Paulo Um minuto de silêncio Em memória de Gabriela Maia Gouveia Esposa do árbitro Ligado à Federação Paulista e a CBF também Tiago Duarte Peixoto Que faleceu no dia e ontem Nossa solidariedade, né Evidentemente Nossos pêsames A toda a família do Querido árbitro Tiago Duarte Peixoto E as condolências da equipe Da Rede Vida de Televisão Tiago Duarte Peixoto Que é um dos principais árbitros Do quadro de árbitros Da Federação Paulista de Futebol Aí a falta cometida Pelo zagueiro do União Agrícola Barbarense Estava por ali O Leomar Aí o capitão Leomar Ele não conseguiu domínio No primeiro momento E acabou derrubando O Rai E vai Denis Neves O homem das bolas paradas do Guarani Especialmente ali pelo setor esquerdo Guarani com alguns desfalos O Oziel O lateral direito Contundido O Eduardo Está no lugar do Oziel Um dos principais jogadores desse elenco do Guarani Também a ausência do quadro de zagueiro Bahia Léo Rigo Hoje está jogando Aí o levantamento de bola Toque de cabeça E é escanteio para o Bulgri Leomar foi quem desviou Aí você vê o zagueirão Leomar Quatro zagueiros do União Agrícola de Santa Bárbara do Oeste O goleirão Murilo Orientando o posicionamento aí No escanteio Olha a bola com perigo Na entrada da área do União Agrícola Barbarense Recuperação do União Agrícola Fizeram falta para cima do Medina Medina que era jogador do Guarani Agora no União Agrícola Barbarense Esse é o Douglas Paquero Paquero número 20 Jogadores conhecidos aí da torcida bugrina Aí você revê a falta cometida Para cima do Medina Aí o Medina Na disputa com o Rai O árbitro entendeu como um lance faltoso Paulo Diga Edvaldo Nós verificamos aqui Realmente o nome é Rai Rai ao invés de Rai Desfalques do Guarani Max O Flávio Caçarrato Que veio do Nordeste Osiel e Lucas Bahia Desfalcam o Bulgri Campineiro É o Flávio Caçarrato Que não se firmou ainda na equipe titular do Guarani E agora se recuperando de contusão Caçarrato que é aquele que teve sucesso No futebol do Nordeste Na última temporada Vai o Eduardo para a cobrança lateral Eduardo que está no lugar do Osiel Osiel lateral direito Titular do Guarani Contundido Aí trabalha Lennon Quatro zagueiro Léo Rico Aí o experiente Carpini Manda a bola para frente A interceptação Da zaga da União Agrícola Barbarense Com o Vinicius Aí você vê no detalhe do Vinicius E vai o Eduardo para a cobrança de lateral Antes o Leonardo Ferreira Lima Observa ali O jogador do União Agrícola Barbarense Está com uma proteção ali na boca Lembrando que pela regra O jogador não pode jogar Com nenhum tipo de sangramento Este é Lohan O jogador do Guarani E o Lennon Meio campista Dois jogadores Tem sido importantes Tem sido importantes nessa campanha do Guarani até agora Da Série 2 Uma campanha Ocilante Claudicante Na décima primeira colocação Com 20 pontos Aí no bate-rebate Disputa de bola Sobra É com o Guarani Léo Rico E agora completo Eduardo para frente Aí o experiente Fumagalho Não conseguiu tocar na bola Antes do quadro Saber O Leomar A deixada do Romarinho Sobra de bola É com o União Agrícola Barbarense Em arremesso lateral Vai para a cobrança Vinícius A recuperação do Guarani Com o Lohan Toque em velocidade Para Raí Dominou Raí Encara a marcação Prefere tocar lateralmente Lohan não conseguiu dar sequência Recuperação do União Agrícola Barbarense Medina Faz bem a proteção Eduardo Para cima do Medina Toca mais a frente Buscando o Lohan Agora quem faz bem a proteção É o Vinícius Gira para cima do Lohan Manda para frente Toque de cabeça do Romarinho A bola subiu Mais um toque de cabeça Agora do Brian Chegou o Romarinho E o Páquer O Douglas Páquer Mete a falta Para cima do Romarinho Aí o Douglas Páquer Meio campista do Guarani E este é o Romarinho Centroavante Do União Agrícola Barbarense Primeiros movimentos Para você Seis minutos de jogo Zero a zero Aí você vê A falta cometida Pelo Douglas Páquer Bola já no controle De Pegorari O moço de Americana Pegorari jogou no Rio Branco Lembrando amigo Telespectador Que o Twitter Está aberto Para você mandar Sua mensagem Hashtag Futebol Na Rede Vida Tudo junto Você participa conosco Diga Edvaldo Olha Fábio Machado Minha saudação Também a você Nessa grande jornada esportiva De transmissão Da Rede Vida O União Agrícola Barbarense O time está completo E também O retorno Do jogador Bruno Recife Felipe Recife Ele retornou Cumpriu automática Diante da boa vitória No meio de semana Aí pertinho de vocês No José Maria De Campos Maia Na beira cidade Mirassol 2x1 Ele cumpriu automática Vem para o banco Está à disposição Do técnico Kleber Gaúcha Aqui o serviço De alto-falante É alto-falante mesmo Alcança até A cidade de Campinas E várias cidades Da região metropolitana De Campinas Quando ele fala Todos tem que parar A vizinha americana Também né Santa Bárbara do Oeste É dividida Com a cidade americana Apenas por uma avenida Cidades Bem próximas Cidades vizinhas Assim como é Aparecida com o Guaratinguetá Detalhe interessante Da formação Dos municípios Do interior Do estado de São Paulo Americana e Santa Bárbara do Oeste Se olhar de cima Parece ser uma cidade só Dividida por uma Por uma avenida Quem cuida da avenida É a avenida da Amizade Paulo Avenida da Amizade Separam A cidade de Santa Bárbara do Oeste E Americana Machado perguntou Edvaldo Você que é da região Quem cuida da avenida Prefeito de Americana Ou de Santa Bárbara Edvaldo Ah eu acho que eles fazem aí Metade de cada um Ou fazem o revezamento Né Paulo Aí a descida do União Agrícola Barbarense Com o Brian Foi desarmado Pelo Eduardo E o Brian ficou estirado Vai observá-lo Mais próximo Leonardo Ferreira Lima Árbitro de 32 anos Já há um bom tempo aí Na Federação Paulista Tendo jogos importantes Mês de 2003 Árbitro formado Pela Federação Paulista De Futebol Leonardo Ferreira Lima Tem sua história Ligada a Ourinhos Né A mãe do Leonardo Ferreira Lima É diretora Da PAI Tem um trabalho Como educadora Na PAI De Ourinhos Área de educação Melhor dizendo Em Ourinhos Leonardo Ferreira Lima É um árbitro conhecido Das transmissões Do Canal da Fã É um bom árbitro Né O Leonardo Ferreira Lima Aí trabalha Raí Pelo Guarani Lennon Tentou o toque de primeira Ali tá bem postada A defesa do União Agrícola Barbarense Dominando Medina Aí o toque do Diego Silva Pra trás Medina E aí foi falta O jogador do Guarani Chegou atrasado No lance E vai receber Cartão amarelo Medina é rápido Né O jogador do Guarani O Léo Rigo Aí você revê Medina já dá Aquele toque Tira do Léo Rigo E o Léo Rigo Acaba passando O pé no Medina É Falta feia Chegou ali Muito forte na bola Carinhando E tomou cartão Né De modo Perfeito Fábio Léo Rigo Por essa entrada Ele foi advertido Com o cartão amarelo Nesse início de jogo Aqui em Santa Bárbara do Oeste Logo aos 10 minutos Trabalho pro pensamento Tático aí Do pintado Logo aos 10 minutos Tem um zagueiro Pendurado já Na partida Léo Rigo Recebeu o cartão amarelo Vai para a cobrança de falta União Agrícola Barbarense Aí o Medina do lado Pedindo bola Mas ela vai ser alçada Para a área do Guarani Fumagali Medina Sobra do União Agrícola Aí o Medina fez a abertura Muito forte Né Aí não consegue evitar A saída de bola O meio campista Brian E é lateral para o Bugri Hoje tivemos a vitória Do São Carlos Frente ao Grêmio Osasco Jogo transmitido Relatado pelo Fábio Machado No intervalo Você vai acompanhar Os gols dessa partida E aí o Pegorari Né Tá trocando ali A chuteira Ou tá amarrando O cadarço da chuteira Esquerda Aliás direita Do goleiro Pegorari E tá aí o pintado Treinador do Guarani E quem fala é o Edivaldo Tiques Obrigado Paulo Público de regular Para bom Aqui nas dependências Do estádio Antônio Guimarães Torcedor do Guarani Também veio Representado Nas torcidas Jovem Fúria E Aguerreiros Eles marcam presença Aqui também No gol de fundo Aqui do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães A torcida tá protestando Aqui realmente Nesse momento Mas O jogo vai seguir Normalmente Paulo Aí lateral Para o Guarani Aí mais um arremesso Para a equipe de Campinas Foi o Vinícius Quem desmanchou Um possível ataque Toque de cabeça Do Felipe Chagas Afastou a zaga Do União Agrícola Barbarense Subiu Medina Na dividida Sobra de bola É com a União Agrícola Brian Toque por elevação Foi bem ali O Léo Rigo Bola com o Guarani Essa ganhou mais altura Do que distância Domina Lohan Tentou o toque no meio Você viu Centro domínio Conseguiu Rua Que é perigoso Fumagale Da época Que ele jogava No América Em 99 Que foi campeão Da série A2 Para cima da Ponte Preta Fazia parte do time do América O Sérgio Guedes É um goleiro Fumagale Tonhão Zagueiro Era um bom time Candinho e técnico Já já atendo O Edivaldo Tites Posso atender agora Diga Edivaldo Olha Paulo Tem dois jogadores paraguaios Defendendo as cores União Agrícola Barbarense Trata-se do lateral Ruan O lateral direito E do meia Brian Eles fazem boas Campanhas Aqui no União Agrícola Barbarense Tem apresentado Um bom futebol E uma oportunidade Muito grande Que o futebol brasileiro Está dando a eles Através da União Agrícola Para mostrar o seu talento A sua força Eles que vieram Do vizinho país O Paraguai Ficando aí Não o Candinho E sim o Silinho Técnico do América Futebol Clube Aquela época O Tassilho Pires de Camargo O Silinho Montou aquele time Incrível do São Paulo Nos anos 80 Os menudos Do Morumbi Gosta e manja muito De futebol O Tassilho Pires de Camargo O Silinho Vai Denis Neves Para a cobrança Para a esquerda Na bola Ela vem com veneno Toque de cabeça Melhor para a defensiva Do União Agrícola Barbarense Aí o Sabe Ficou um chapéu Para cima Do Denis Neves E dos que eu falei Dos que eu citei Fumaghal Eu acho que é o único Que está ainda Em atividade Não vai entregar A idade dele O próprio Fumaghal Já disse a idade A equipe do União Agrícola Barbarense Cruzamento Sobra de bola Passou pelo Medina E passou pelo Romarinho Lance de perigo Do União Agrícola Barbarense Você revê Chegou o Medina Já estava ganhando Ali pelo menos No posicionamento Do Lennon Entre o Lennon E o goleiro Pegorari Agora passou A bola Passou pelo Medina Se perde pela linha de fundo Tiro de meta Para o Guarani Perigo Primeiro lance De maior perigo Da partida É do União Agrícola O toque de cabeça Do Fábio Baiano Lateral Para o Guarani Aí o Denis Neves Paulo Diga Edivaldo Tites Vocês estão falando Passando o Fumaghal Vamos à ficha dele José Fernando Fumaghal Altura 1,78 Nasceu em 5 de outubro De 77 37 anos Na cidade de Monte Alto Ele é paulista E o último clube Foi o Santa Cruz O grande Fumaghal Bastante destacado Pela Rede Vida E é um meia ainda Em extinção Aquele meia Que dá saudade De lembrar do futebol Do passado Destacado agora Pelo nosso querido Companheiro Diretor de imagens Em Santa Bárbara do Oeste O Eilon Aí o Denis Neves A cobrança ali Bilateral Sobra de bola O toque para o gol É a defesa do Murilo Quem chutou Fumaghal A reposição Melhor para o Guarani Para o Eduardo Lateral direita Efetuar Já cobrou para a Carpini Aí o zagueiro central Tiago Carpini Tem o Léo Rigo À esquerda Mas o Carpini Vai caminhando Aí buscando Lohan Passa o pé Sobre a bola Faz a inversão Esse é o Denis Neves Lateral esquerdo Titular do Bugri Fumaghal Se movimenta ali Toque mais à frente Mas está impedido O Rai Levantou a bandeira Carlos Augusto Nogueira Júnior Assistente Dos mais conhecidos Do quadro de artes Da Federação Paulista Vinha voltando Fácil de marcar Esse aí realmente O Rai Voltando de posição Irregular Bem anotado Carlos Augusto Tem 45 anos Formado na escola De árbitros Em 98 Se fosse pela Regra antiga Da FIFA Era o último ano Do Carlos Augusto Nogueira Júnior Mas agora não tem Mais aquela Idade limite A FIFA liberou A idade Antigamente O árbitro Tinha que pendurar O apito Pendurar a bandeira Quando atingisse Os 45 anos Caiu União Agrícola Com Everton De Mandou pra frente Bola volta Pro Guarani Domina com o Raí Ele é no meio De três marcadores Do União Agrícola Recuperação Do time de Santa Bárbara Do Oeste Bryan Último a tocar na bola Foi o próprio jogador Do União Barbarense Que é lateral Para o Guarani Já cobrou Com Denis Neves Teve dificuldade Pra sair jogando O zagueiro Do Bugri Mais um lateral Denis Neves Último a tocar na bola O jogador Do União Agrícola Barbarense Aí o Fui Magali Dividiu A bola subiu Aí vai pro chão Tá tudo valendo Posta de bola Do União Agrícola Juan Toque mais atrás Para Everton Dé Aí você vê os Amigos internautas E telespectadores Da Rede Vila Aí o Guarani Bola na entrada Da área Antes da chegada Do Lohan Afastou União Agrícola Barbarense Aí o Matheus Félix Levantamento de bola Antes do Raí Já veio o Vinícius Everton Dé A marcação do Everton Dé É o Raí Mas o Raí Tava ali Pelo setor esquerdo Ofensivo do Guarani Paulo Diga aí Divaldo Vamos à campanha Do União Agrícola Barbarense Paulo 23 pontos Através de 14 jogos Com 7 vitórias 2 empates E 5 derrotas O seu ataque O seu ataque O seu ataque marcou 18 A defesa Sofreu 14 Tem um saldo De 4 gols Daqui a pouquinho Eu volto com a campanha Do Bulgri Campineiro É o jogo de busca De classificação Guarani Para a União Agrícola Barbarense Diferença apenas De 3 pontos Guarani na 11ª colocação E o Barbarense Na 5ª colocação Já estamos na 15ª rodada Exato De um total de 19 Ao final das 19 rodadas As 8 primeiras equipes As 8 melhores equipes Estarão classificadas Para a fase do mata-mata Até a grande final E só os finalistas Esse ano Só os finalistas Estarão no Paulistão Do ano que vem Apenas duas equipes Vão conquistar o acesso Aí o Kleber Gaúcho Também foi jogador De futebol Já já o Tietz Vai falar do Kleber Gaúcho A gente destacou o Pintado E o União Agrícola Barbarense Apostando aí No ex-jogador Para comandar a garotada Aí o toque do Vinicius Último toque Foi do zagueiro central Vinicius É, ele discute Ele com o goleiro Não sei se dava Para o goleiro Pegar essa bola ou não Acho que ele ficou na dúvida Se poderia arrecadar Com as mãos Ou não Aí deixou Achou melhor sair Essa bola a escanteio Mas acho que se ele pegasse Não teria problema algum Vai para a cobrança De escanteio O Guarani Denis Neves Lateral esquerdo Levantamento de bola Na entrada da pequena área Afastou o Juan A bola já havia saído Faz um escanteio Último toque do Juan Isso Saiu para a lateral Ah, para a lateral Obrigado, Edivaldo Aí Denis Tira de cabeça Leomar Bola volta com o Denis Mais um levantamento Na entrada da pequena área Do goleiro Murilo De pé direito Manda para frente Aí o Denis Neves Lateral esquerdo Titular do Guarani Ao longo da campanha Da Série A2 Vai Lohan A profunda jogada Foi por baixo Vinícius Comete a falta Derruba o Lohan E a questão é Falta para cartão amarelo Ou não, Machado? Sim Vou com o Águerro ali Porque ele ia passando Fazendo boa jogada Falta Não pela intensidade mesmo Mas pela Olha só Porque ele ia para Ele ia para dentro Ele ia para a área E o zagueiro não teve outra opção Se não derrubá-lo Vinícius Amarelado Amarelado Exatamente Vinícius Número 3 Do Leão da 13 Recebeu o amarelo Falta Perigosa Paulo Machado E telespectadores Da Rede Vida E na bola Ele O Fumagali Vai mandar para a área Do União Agrícola Barbarense O experiente Fumagali Puxa aquele fôlego Levantamento Do Fumagali Toque de cabeça Sobra do Guarani ainda Responde de cabeça A zaga Do União Agrícola Barbarense Aí Douglas Paquer A bola se perde Pela linha lateral É arremesso Para a União Agrícola De Santa Bárbara Do Oeste Aí o Denis Neves Levantamento Do Fumagali A imagem Recuperada Aí o Vinícius Por cima Lateral cobrado Leomar Vinícius Domina Agora As duas equipes Tem os zagueiros Com cartão O Vinícius Número 13 E o Léo Rigo Havia tomado Logo aos 6 minutos Do primeiro tempo Pelo lado do Guarani Aí o Felipe Chagas Trabalhando com o Vinícius Faz a inversão Buscando na direita A Juan Domino lateral Juan Do União Agrícola Barbarense Aliás era o Everton Deque Everton Deque Quem estava ali Pela direita Aí chegou o Romarinho É o que dá para perceber É que o Neobarbarense Tenta jogar pelos flancos Ali Mas essa bola Sempre muito Rápida E o que acontece Ela acaba sendo muito longa E indo para fora direto Não estou achando assim Algo que O Barbarense Possa fazer Mais segurar essa bola Trabalhar mais no meio campo Para tentar chegar Com mais qualidade à frente Está difícil Para o Romarinho Brigar Como Desse jeito que está acontecendo Está difícil Para o Romarinho Ficar de ponta a ponta Buscando essa bola Está ali no meio Do Carpini E do Léo Rico São dois zagueiros fortes E ainda é aproximação Do Diego Silva Dos marcadores Aí a bola Esticada na grande área Fechou o ângulo ali Para o Medina Até tentou Alguma coisa Mas Foi fechando mesmo O ângulo Exatamente como você disse E ficou difícil Ele bateu do jeito que pôde Mais uma vez A bola passou Um pouquinho do ponto A inversão do Denis Neves Faz o corte O Lennon Agora a profunda Jogada ali Pela direita Opa Faltou a comunicação ali Do Leomar Com o Murilo E já vem acontecendo Há algum tempo O que está acontecendo É mais erro Da zaga Do Barbarense Do que acerto Do Guarani No campo de ataque Defesa do Barbarense Tem que acertar Com o goleiro Deixa que eu deixo É a segunda vez Que acontece isso Aí o Pegor A reveja A bola nas mãos Do goleiro Do goleiro Murilo E o Leomar É perigoso essa bola Se toca no braço Por ali Que ele acaba agachando Um pouco Aí complica a vida Do árbitro Inclusive A bola tocou na nuca Do Everton E aí escanteio Para o Guarani O Raio se posicionou ali Para cobrar Mas quem tem Fumagalho Né Machado Se ele falou Quero cobrar Tem que respeitar Tem que respeitar Os mais velhos Né Machado Sem dúvida Aí não tem o que falar E de futebol refinado Do Fumagalho Caiu o Fumagalho Fumagalho Apelidado carinhosamente Pelos torcedores do Guarani Fumagal Ele manda essa bola Fechada Toque de cabeça Houve o desvio ali Do Carpini Sobra de bola É com o Guarani Ganhou o Lohan A parada Levantou Ia chegar o Fumagalho Acabou cometendo A falta Uma trombada ali Com o zagueiro Do União Agrícola Barbarense A certa preocupação Ali do Leomar Também do Do árbitro Leonardo Lima Sangrou parece Não? Pedindo rapidamente A vinda ali Do apoio médico Supercílio Pode ter sido Né Que é uma parte Mais frágil Mais dividida Com o Fumagalho Então Mas a jogada Dá pra perceber Que a jogada De risco Aliás A melhor jogada Do Guarani É esse cruzamento Do Fumagalho Pra área O que acontece É que o Barbarense Vamos ver de novo O lance Ele vai subir Vai ter um choque Ali Com o Supercílio Acabou pegando Muito forte Mas olha Levou a pior O zagueiro Porque o Fumagalho Vai de frente E a preocupação Do árbitro Essa imagem Diz muito Que o árbitro Estava de frente Para a jogada O Fumagalho Também Sofrendo ali Mas Esse choque Sempre é muito Perigoso Foi o Everton De Já levantou Mas agora Até a própria Equipe médica Pede pra ele Se sentar Pra Tem que fazer O curativo Certinho Ali O jogador Não pode Voltar sangrando E o Fumagalho E o Fumagalho E o Idem Também Edivaldo Tites É verdade O departamento Médico do Guarani Trabalhando Do União Agrícola Barbarense Também O pessoal já está se restabelecendo por lá Não é nada de grave não A distância Deve ser com corte Alguma coisa E aproveitar Nesse momento Para dizer que o Guarani Tem 20 pontos Através de 14 jogos 5 vitórias 5 empates E 4 derrotas Marcou 16 Sofreu 13 O Guarani Paulo Machado Ele veio de derrota Ele perdeu Pro Clube Atlético Pernambuense 2 a 0 No meio de semana Mas agora Ele terá 3 jogos Em casa O Guarani Ele vai receber A equipe do Juventus Vai receber A equipe do Independente Sai pro Atlético de Sorocaba E termina com o Barretos Lá no Brinco de Ouro Da Princesa Portanto O Guarani Aposta tudo hoje Nessa decisão Depois sairá Apenas pro Atlético de Sorocaba E terá 3 jogos em casa Já que fez o jogo Em Penápolis Está fazendo esse também Fora dos domínios Lá do Brinco de Ouro É uma análise Pra intervalo Evidentemente Com bola rolando É mais complicado Porque tem a movimentação Da partida Mas depois Eu queria saber Com o Machado Que o Edivaldo Tites Trouxe informações Importantes aí Da tabela Da sequência Do Guarani O Guarani vai ter 3 jogos em casa E vai sair E vai sair Enquanto o Atlético de Sorocaba Que pode Já na penúltima rodada Está dizendo adeus A Série A2 Aí o chute de longe Defendeu o Murilo Chute de longe Do Denis Neves E aí é tiro de meta Para a União Agrícola Barbarense Está a tabela do Guarani Depois a gente No intervalo Pode bater um papo Sobre isso Está aí o Denis Neves Mandou a bomba De pé esquerdo E a defesa do Murilo E a União Agrícola Barbarense Uma tabela mais Mais chatinha Tem o Batatais Em casa Que faz boa campanha São Caetano Fora de casa São Caetano Faz boa campanha Juventus Fora de casa E o Votoporonense Está aí a equipe Do União Agrícola Barbarense Com o Sávio Bola subiu Medina ajeitou Fica pedindo Toque de braço O árbitro Manda-se É difícil Aquele sem replay Eu não marcaria nada Não sei se Foi tão assintoso Assim já voltou O nadador Everton Dé É O Dé já está com A toca de anotação Para evitar Para estancar Qualquer sangramento Ali na dividida Com o Fumagalli Toque mais atrás Para Leomar É Antes de encher De bandagem Agora a Satoca Salvou a vida Dos médicos Quando esse aí Que você está vendo Amigo telespectador Começou a jogar futebol Era a época da bandagem É Que não durava Três minutos Bandagem para o Fumagalli Agora está Mais moderno Não é Fumagalli Aí o chute Para o gol Sem direção O chute do Vinicius E é tiro de meta Para Pegorari O goleiro Do Guarani Aí o Vinicius Zagueiro central Do União Agrícola Barbarense E aí Machado Nem tocou no braço Tocou no umbigo Pode ver Essa imagem Não dá para perceber Direito Mas A outra De cima Dá para ver certinho Que não teve Nada de mão na bola Nem bola na bola E se tocasse no braço Também O jogador do Guarani Ele até recolhe o braço Ali tenta Você vê que o jogador Já tem aquele cuidado Com o movimento dos braços Aí voltou o Fumagalli Com a sua toca Alviverde É Toda ali Identificada O Guarani Essa não dá para emprestar Para o adversário E agora não tem jeito Não tem patrocínio E tudo Olha Bateu na barriga É Tá certo É que o jogo foi bem Mais uma vez O Leonardo Ferreira Lembra O Fumagalli já é um jogador Conhecido Do torcedor Da imprensa Agora com essa toquinha Fumagalli Não tem jeito Se você Fizer algo bom Bom saber que é você Se não conseguir acertar um passe Uma cobrança de falta Não tem jeito Fumagalli está Mais do que nunca Identificável Bola por cima Antes do toque do Raí Chegou o Leomar Olha que imagem interessante Rapaz O Diego Silva E o Lennon Uma discussão aí Com relação Pelo menos Em primeiro momento Com relação ao posicionamento Um falando com o outro ali E o árbitro Bem próximo Aí o levantamento Toque de cabeça Agora é algo normal No futebol também Machado Muitas vezes Acontece Um companheiro Falar com o outro Pedir um posicionamento De um O outro Pede o posicionamento Do outro É jogo decisivo Os ânimos ficam A flor da pele Natural Olha só esse recuo De graça Para o Guarani Está aí o Raí Não conseguiu dar sequência Mas que lance curioso Machado Olha O Neon Barbarense Está numa vontade De entregar uma bola Para o Guarani Uma hora Uma hora vai acontecer Uma hora vai acontecer Já três ou quatro Oportunidades De isso acontecer Aí a recuperação Do União Agrícola Barbarense Por baixo Comete a falta Do Carpini Para cima Do Romarinho O lance anterior Foi curioso A bola alçada ali Com o veículo Foi recuar Acabou Olha só O recuo Do Everton Dé É do Everton Dé Toquinha do Everton Dé Acabou De graça Para o Raí Para o Raí Perdão E aí o Raí Não conseguiu dar sequência Aí o Pê Gorário Vai Medina Para a cobrança Levantou Pé direito Na bola Bateu na trave Olha a sobra É do Guarani Com o Lennon Coloca a ordem Na casa ali Quase foi surpreendido O Pê Gorário Nesse chute Do Medina Bola bateu No poste esquerdo Olha Caiu Douglas Paquero Faz a abertura Para o Lennon Domina Lennon Recua Para Eduardo Alçou De pé direito Chegou afastando Leomar Bola volta Para o Guarani Com o Léo Rigo Mandou para frente Domina Número 22 Lohan Aí usando A ponta direita O Lohan Na marcação Do Lohan Melhor para o lateral Sávio Ainda o Sávio Perdeu a bola E faz a falta Ele perdeu ali A passada O Sávio Acabou cometendo A falta Para cima Do Lohan E o lance O Medina Cobrou a falta Ela veio com veneno Pingou No meio Entre os zagueiros E o goleiro Pegorari E aí O poste esquerdo Veja O poste esquerdo Do Pegorari Salvou Olha o lance Machado Linda a cobrança A bola pegou Um efeito Ela abriu Um pouco mais Por isso 18 goleiro E por isso Bateu na trave Vai Fumagale Para a cobrança É direito Do Fumagale Levantamento De bolo Toque de cabeça Por cima Léo Rigo Zagueirão Na entrada Da pequena área Levantamento No segundo pau Léo Rigo Subiu Testou Por sobre O gol de Murilo E aí A charanga A torcida Do União Agrícola De Santa Bárbara Do Oeste Reveja o lance Levantamento Do Fumagol O toque de cabeça Do Léo Rigo Por sobre O gol de Murilo Tiro de meta Para o União Agrícola Barbarense E por outro ângulo O lance Do Medina Olha só Ela passou Por todo mundo Errou Passa a saída De bola Leomar Está aí o Fumagale O Fumagale Não viu Passando livre O Páquer Abre os braços Do Páquer O Fumagale Não viu O Páquer O chute de longe Desvia Domínio do goleiro Murilo Que presente Para o Fumagale Mais uma vez A defesa União Agrícola Barbarense Entregando ali Foi o Vinícius Não O Leomar Olha a touca O Leomar O do União Agrícola O Eberton Então foi o Dé Que entregou Ele pediu desculpas Ali já Para a sua zaga Mas é a quarta vez Que o União Barbarense Tenta presentear o Guarani Aí Mais atrás Para o Denis Negues Bola passou Pelo Páquer No domínio Do goleiro Murilo Pessoal assistindo o jogo Mandando mensagens No hashtag Futebol na rede de vida Gustavo Branquinho Perguntando se o goleiro Do Guarani É emprestado pelo Palmeiras Pegorari Pegorari jogou No Palmeiras B Ele está em Gogó da Onça No estado do Pará Aí o Gustavo Branquinho Pegorari jogou No Palmeiras B Moço de Americana Também passou Pelo Rio Branco E agora No Guarani Nessa campanha Da Série 2 É o goleiro titular Pegorari Tem o Gat no gol Que é um bom goleiro Também o Gat Bom goleiro Nesse elenco do Guarani Não reserva O Bryan Mais à frente Com o Medina Não conseguiu Toque Passava o Bryan Recuperação Da União Agrícola Último a tocar na bola Foi o Léo Rigo E é escanteio Para a União Agrícola Barbarense Vai Medina Ex-Guarani Para a cobrança De escanteio Aí o Pegorari E aí a torcida animada De Santa Bárbara do Oeste Na toca do Leão Esse é o técnico Kleber Gaúcho Do União Agrícola Barbarense Técnico do Guarani É o Pintado Vai Medina Para a cobrança Pé direito Na bola Toque de cabeça Sem velocidade E sem perigo Para o goleiro Pegorari Por sobre o gol Do goleiro do Guarani E o toque de cabeça Do Bryan 41 minutos Já já o árbitro Vai apontar O tempo de acréscimo Tá aí o Pintado Tá mais fortinho O Pintado Né Machado Fortinho Você tá Economizando força Aí Paulo Bem fortinho Nesse Pintado Tá bem Bem grande Pintado Gente boa Tá jogando mesmo Agora tem que trabalhar Com a cabeça Né Pintado Agora o corpo Para o futebol Já ficou Nos anos 90 E com sucesso Pintado Campeão da Libertadores 92 Pelo São Paulo Pintado tem muita história No futebol Levantamento de bola Recuperação do Guarani Mas acabou Bobeando o Diego Silva Também no meio De dois marcadores Fechou bem ali A marcação Para cima do Diego Silva Aí por elevação Medina Léo Rico O Léo Rico Fica conversando ali Com o Pegorari Pedindo um pocinamento Ali do goleiro Do Guarani Mas o Pintado Se ele sai ali É trombar Eu acho que Foi correto Seria um lance de risco O Guarani falou Deixa ele resolver É escanteio para a União Agrícola Barbarense Vai Sábio para a Cobrança Levantamento No primeiro pau Desvio Do Denis Neves É mais de um escanteio Para a União Agrícola De Santa Bárbara do Oeste Vai para a Cobrança Sábio Aí União Barbarense Tentando abrir o placar Levantamento Pegorari De soco Tirou o perigo Medina Acabou pisando na bola O Medina sem querer Aí o Felipe Chagas Faz a abertura Desce a União Agrícola Barbarense Levantamento de bola Passou pelo Romarinho E a sobra Com o Lennon Tocando para o experiente Fumagale Léo Rigo Responde Vinícius Sobra de bola Com o Guarani Falta para cima Do Romarinho Assim viu o árbitro Jogos Iniciados Às sete horas da noite Olha o Mirassol Vencendo independente Em Nimeiro O Mirassol Perdeu O Marinho O Marinho está jogando em casa A Marinho Se ganhar Fica ali A um ponto de saída A zona do rebaixamento É que tem muita gente Embolada ali Com 14 E o Bragantino Vai tentando a liderança Junto com o São Caetano São Caetano Que jogou agora há pouco São Caetano São Caetano 30 pontos É o líder do campeonato O São Caetano Ganhou do São André 2 a 1 É o clássico do ABC Deu azulão para cima do Ramalhão 2 a 1 para o São Caetano Aí o Medina Bateu para o gol Defendeu o Pegorari Mais uma vez ali Naquele cantinho O Medina Buscando o canto Esquerdo do goleiro E o Pegorari Defendeu Passava também O Leomar O zagueirão Olha só Que endereço A bola Passou na frente Do zagueiro Leomar Quase União Agrícola União Agrícola Leva perigo Nessas bolas Com o Medina Também A gente destacou O Fumagari Mas o Medina Também Bate bem na bola Bola na área Do Bugri Aí o Romarinho Está impedido O Romarinho Está voltando De impedimento 2 de acréscimo Mais 2 de jogo Chegamos aí A marca dos 45 Foi bem nos acréscimos Do árbitro Machado Tranquilo né Só aquela parada Para atender O Fumagari E o Dé E mais algumas outras 2 minutos Está bom Pode botar a mãe Fica nessa média De 2, 3 minutos Aí o Pegorari Levantamento de bola Toque de cabeça Do Vinícius Se perde pela linha lateral Está aí o Vinícius Lateral para o Guarani Eduardo já cobrou Vinícius Mais uma vez O Zanirão Manda para frente Recuperação do Bugri Recuperação do Guarani Com o Léo Rigo Caiu o Léo Domina Capini Faz a abertura Para Léo Rigo Mais à frente Denis Neves Na marcação Do Juan Denis Neves Ensaia uma finta Toca no meio Domina Lennon Denis Lennon Faz o cruzamento Fumagari de primeira Dom do Guarani Honrando o apelido Fumagol Fumagali No tempo de acréscimo Já os 46 minutos Do primeiro tempo Revejo o cruzamento Do Lennon Um certo espaço Se der Milímetro de espaço Para o Fumagali Ele pode resolver E resolveu nessa Revejo o lance Fumagali Não calculou bem O tempo de marcação Felipe Chagas Teve aquele espaço E o Fumagali Com seus 37 para 38 anos Usando a experiência E mais do que isso A categoria No canto inferior Direito do goleiro Murilo Abre o placar O Guarani Aos 46 minutos A festa Para o vovô garoto Fumagali E recebe o cartão Amarelo Subiu na alambrada Até concorda Pela sua experiência Fumagali sabe Que não pode subir Ali na alambrada E o árbitro Advertiu com cartão Amarelo Guarani 1 a 0 Belo gol Fumagali Sabe bater na bola Como ninguém Tomou espaço Do zagueiro Quando tirou ele Da marcação A bola nem tinha caído Pegou de primeira No fundo do gol Um golaço Belo gol Vamos ver Primeiro o Edvaldo Se ele tiver condições Pode chamá-lo Depois eu Eu dou meu pitaco Aqui É uma vitória parcial Vamos lá Baixador Diga Já está tudo a posse aí Edvaldo Sim, sim Muito obrigado Paulo Júnior Telespectadores Da Rede Vida Em todo o Brasil Vamos ao zagueiro Vinícius Do União Agrícola Barbarense O jogo estava igual De repente O Fumagali Pegou De uma forma lá Desprevenida A zaga da União Vinícius Boa noite Rede Vida Boa noite Boa noite A todos os ouvintes A gente está Espeitadores Então é O futebol é isso Né cara É A gente teve uma lição Na semana passada No jogo contra o Mirasotti Acabou um jogo igual Como a gente está fazendo Uma partida igual aqui Fizemos o gol aos 47 Hoje tivemos A felicidade de tomar O desacrestre no primeiro tempo Mas agora a gente tem que Voltar para o venciário Voltar na cabeça Ainda que tem 45 minutos Que a gente pode reverter O resultado Dizendo a nossa torcida O União teve chances Até bola na trave Teve Deve duas bolas na trave O goleiro defendeu Uma bola boa ali É futebol A gente está no futebol Joga diariamente Sabe que é assim E podemos reverter Ainda tem tempo E temos condições de reverter Tá certo A presença do Vinícius Vamos até o Fumagali Meia do Guarani Futebol Clube Que prazer É todo meu Prazer estar participando E estar contribuindo Com a minha equipe Você 37 anos Mas dono de um futebol Que poucos jogadores Tem em Fumagali Com 38 Com muito orgulho Acho que Sempre me dediquei O máximo A essa carreira E graças a Deus Deus tem me abençoado Em jogar Um pouco mais Que o normal O pessoal costuma Parar mais cedo E eu tenho conseguido Ajudar a equipe do Guarani Ainda É a grande personalidade De Monte Alto É a parecida De Monte Alto Monte Alto Com certeza Minha família Tá lá acompanhando Todos meus amigos Meus familiares Pessoal aqui de Americana Também Todo mundo presente E graças a Deus A gente Tá conseguindo Essa vitória parcial Mas não podemos parar por aqui Vocês com dois jogos fora Terá apenas agora O ateto de Sorocaba fora E receberão três jogos No brinco de ouro O que que isso aí Pode implicar Na classificação do bug A gente sabe que o jogo É de extrema importância Confronto direto O Barbarense Tá brincando com a gente Temos que pensar Jogo a jogo Vencer o jogo hoje Conseguir os três pontos Depois nós temos Os últimos jogos Três dentro da nossa casa Aí é Fazer o dever de casa Pra alcançar a classificação O ferimento aí Tá tudo bem Não tem nada a ver Explica pra nós Eu acho que vai ter que dar ponto agora O doutor falou que vai uns Quatro, cinco pontos Vamos ver que ele vai Dar uma olhada agora Se eu acho que talvez Vai ter que dar uns pontinhos Um abraço Prazer em rever o sempre Continue brilhando Obrigado Prazer falar com vocês Prazer é nosso Tá aí o Fumagale Excelente meia Do futebol brasileiro E do Bulgri E de Campinas Falando conosco Nessa transmissão Pela rede de vida Meu caro Paulo Júnior E esse você falou muito bem Continue brilhando no futebol Esse tem uma carreira Realmente o Fumagale De muito destaque no futebol Por onde passou Santos, Corinthians Fortaleza Aí a classificação Essa já atualizada Olha a importância Machado Da vitória parcial do Guarani Guarani que tava na décima Primeira colocação Olha o salto que dá o Guarani E aí entra no G8 Machado Entra no G8 Fica ali perto Do União Barbarense O pessoal tá querendo mostrar A lua aí também Olha que legal Bom, enfim Então tá Primeiro a lua Agora pode voltar Damião A classificação Lá pra gente ir pro intervalo Olha só uma passada 2x0 pro Batatais A portuguesa A lua tá perdendo mais uma Olha só Bom, vamos ver Voltaremos Valeu Rede Vida Servir todos os dias Tá valendo Começou o segundo tempo Apito o árbitro Leonardo Ferreira Lima E pra não ficar devendo Pra amigo telespectador Do canal da família Se o Guarani confirmar aí Ratificar a vitória Fábio Machado É uma vitória importantíssima O Guarani entra aí No G8 E a tabela de sequência Do Guarani É uma tabela Teoricamente Mais confortável Do que a tabela Do União Agrícola Barbarense União Agrícola Barbarense Perdendo dentro de casa A gente vê aqui Tem o São Caetano fora O Juventus fora Batatais joga em casa Mas o Batatais vai vencendo A portuguesa Faz boa campanha O Batatais Enfim É uma situação Uma vitória Que pode ser importantíssima Pro Guarani É Você tá Vendo já Claro Óbvio Pro final da tabela Porque só tem ainda 4 jogos Só temos 4 jogos Você tá vendo O Guarani Tem uma tabela Assim Pode ser Pode chamar de mais fácil Teoricamente Claro Porque tem o Juventus em casa E o Guarani Vamos lá Ele recebe o Juventus Vamos supor que arranca Uma vitória em casa Porque eu tô falando Porque é em casa A Independente Em casa também Dois jogos em casa Independente Mal na tabela Mal na tabela Pode ser mais 3 pontos O Sorocaba Já é um jogo mais difícil E é fora de casa Vai depender muito Como é que vai caminhar O Sorocaba O Sorocaba pode ser Que já esteja Em uma situação Muito complicada Barretos Que é um pouquinho Mais longe de Campinas O Barretos tem que viajar Até Campinas E o Guarani Joga no brinco de ouro E o Barretos oscila O Barretos às vezes Quando você pensa Que vai vencer Perde Quando você pensa Que vai perder Ganha O Barretos é uma É uma campanha Engraçadíssima Nessa série 2 E boa campanha Do Barretos Até agora O time treinado Pelo Wilson Tadeiro Olha aí Desce União Agrícola Barbarense O toque de cabeça Pegorari Embaixo Olha o cruzamento Tira o Carbini Dali O toque de cabeça Canta inferior direito Do goleiro Pegorari Olha a defesa Do Pegorari Foi bem O Pegorari Reveja Por outro ângulo Defendeu O toque de cabeça Passava por ali O Fábio Baiano Do União Agrícola Barbarense E é escanteio Para União Agrícola É escanteio Para a equipe De Santa Bárbara Do Oeste Está aí O Pegorari Com defesas Importantes Até agora Toque de cabeça E o árbitro Para ali Paulo Diga Edivaldo Tites Olha Paulo Na jogada anterior O Denis Neves Lateral esquerdo Do Guarani Recebeu o amarelinho Obrigado Edivaldo Amarelo então Para o Denis Neves Está certo Bom Analisemos Você aqui A tabela do Guarani Claro A gente Jogou alto Nove pontos Em 12 Os três jogos Em casa A gente Fez com que O Guarani Ganhasse os jogos Vamos agora Analisar ali No Barbarense Já que a gente Fez de um Vamos fazer do outro Também É claro O Barbarense Pega o Batatais Em casa Batatais é um time Difícil Mesmo na casa Do União Agrícola Isso É um time difícil Vamos supor que Um empate Entre Batatais E Barbarense Aí pega o São Caetano Fora São Caetano Voando Jogando muito bem Esse campeonato paulista Aí é o líder Inclusive Então É difícil também E é lá em São Caetano do Sul Não é longe de Campinas Não Mas É um jogo difícil Aí pega o Juventus Na capital paulista Na rua Javarino Aí é complicado também E depois Vamos ver Jogando todas as cartas Contra o Votoporanguense No jogo em casa Contra o Votoporanguense O Votoporanguense Precisando talvez Precisando de pontos Para escapar De rebaixamento Pois é É difícil Na teoria Uma campanha mais Uma sequência mais difícil Para o Neo Agrícola Barbarense É isso aí Mas tem aí O segundo tempo Para o Neo Agrícola Barbarense Tentar reverter a situação E o Guarani Confirmar a situação Seria um resultado Excelente Para o time treinado Pelo Pintado Aí o toque Para o Eduardo Menininho ali Na corneta Né Cobrança de lateral Esquerdo faz o levantamento Na entrada da pequenária Pegar o horário em dois tempos Pratica a defesa Paulo Diga Edivaldo Eu tenho a campanha do União em casa Que muitas vezes a história é outra Ele fez oito pontos Tem 38,9% de aproveitamento O Guarani de Campinas Fora do Brinco de Ouro Portanto Ele ganhou Ele fez aí Duas vitórias Dois empates Ele fez Oito pontos Apenas dos 20 Ele fez 12 Dentro lá do Brinco de Ouro Da Princesa E oito pontos Fora até aqui Se vencer Ele fará 11 Né O Paz já equilibra A campanha Tanto lá no Brinco de Ouro Quanto fora É difícil analisar Né Assim Porque é um time É uma pontuação E uma campanha De meio de tabela Não é aquele time Que está ganhando todo mundo Não É um time que você vê Que está tentando a classificação Está brigando para se classificar Mas não está nada definido Não como o São Caetano Que eu coloco o São Caetano Como classificado para a próxima fase Então o Guarani e o Barbarense não É essa média mesmo De um time de meio de tabela Que está lutando por classificação Tá o Guarani trabalhando com o Raí Recuperação da União Agrícola Barbarense Ainda o Raí vai na recuperação Ali tentando A sobra de bola com o Everton Dé Tá o Everton Dé Faz a inversão Trabalhando pela esquerda União Agrícola Barbarense Toque mais à frente Buscando o Romarinho Antes dele O Carpini Aí mais à frente Para o lateral Eduardo De pé direito Eduardo Manda para frente Tenta o domínio O Raí Tomaram ali a bola do Raí Mas a jogada volta para o Guarani Recuperação da União Agrícola Barbarense Com o Leomar Aí o Medina Então uma jogada mais aprofundada Sobra de bola com o Bugri Denis Neves Tocando para a Páquer Deixando do sistema de meio de campo O Guarani Olha o toque do Raí Não, não deu certo ali Para quem passava Passava Com o Douglas Páquer E é lateral Para a União Agrícola Barbarense Aí o Everton Dé Amigo telespectador Que ligou agora a televisão Tá com uma toquinha O Everton Dé E o Fumagalha ali Com uma toquinha verde Porque no primeiro tempo Eles tiveram ali Um choque de cabeça Cabeça contra cabeça E aí para estancar Qualquer Qualquer sangramento que tenha O jogador não pode jogar Voltarem a campo sangrando Aí o Brian Recuperação do Guarani Com o Cartini Aí o Fumagalha Tá indo o Fumagalha No meio de dois jogadores E a falta cometida Pelo Felipe Chagas Fica reclamando ali Com o Leonardo Ferreira Lima Eu também fiquei na dúvida Porque eu acho que faltou Um pouco de fôlego ali Para o Fumagalha Porque foram dois em cima dele Olha só É difícil não Assim Eu não vi Bom Usou a experiência O Fumagalha também Pode ser Foi um Um encostadinho ali Vamos dizer Aí o Fumagalha Tocou na frente Buscando o Lohan Faz bem o giro Vinícius Anda pela linha lateral E arremessor E arremessor E arremessor para o Bugri De Campinas Abre os baços Abre os baços ali Tocou de ataque Ainda Sávio Bateu para o gol A bola explodiu na marcação do Guarani Quem estava por ali Quem estava por ali É o Rigo Bola com o Sávio Mais atrás Trabalhando com o Fábio Baiano Toque de três dedos Para o Everton Faz o levantamento O Everton Pegorari Boa participação do Pegorari Até agora né Machado Boa E nessa bola aí Aquela que Mesmo se ele viu Nossa Eu saí Vou ter que pegar Tá longe essa bola Mesmo assim Tem que ir até o final Foi certo O Pegorari É uma bola de risco né Tanto é que ele acabou Atropelando Seu companheiro de equipe O Pegorari foi Foi para decidir ali Foi para decidir Não podia ter parado mesmo No caminho É o que eu faria né Mas eu não sou atleta ali Para fazer isso não Olha só Aí o Pegorari Se chocando com o Eduardo Estava o Medino Número dez Do União Agrícola Barbarense E aí naquela trombada Levou a pior O Eduardo Que ficou caído Diga Edvaldo Na entrevista Conosco O Fumagali Falou que talvez Precisasse de alguns pontos Consultamos o doutor Vandelei Rondini Até agora Nenhum ponto Graças a Deus Fez um curativo E depois ele vai analisar Se precisa dar pontos Ou não Na cabeça Do jogador Fumagali Eu tenho o retrospecto Aqui dos jogos Entre Bugri Agora saiu Agora dá São 20 Entre Guarani E União Agrícola Barbarense O Bugri Com o Leão da Treze São 22 jogos Tem o Guarani Uma vantagem São 12 vitórias Do Guarani Aconteceram até aqui Três empates E sete vitórias Do União Agrícola Barbarense O Guarani Marcou 42 gols E o União Barbarense 27 Até o presente encontro Aqui em Santa Bárbara do Oeste Nesta noite Aí o retrospecto das equipes Trazido pelo Edivaldo Kittes Aí não consegue o domínio Raí É lateral para a União Agrícola Barbarense Everton Bate-rebate Sobra de bola com o Medina Faz a abertura Buscando o Sávio Aí o cruzamento do Sávio Liberdade O toque de cabeça Dois jogadores sem marcação E a bola foi muito alta Para o Romarinho O Juan que estava atrás ali Cabeceou E a bola para o Pegorari Reveja Bola passou pelo Romarinho Estava também por ali o Brian O cruzamento E o domínio do Pegorari O Arthur entendeu Que o Bé Fez falta no jogador do Guarani Falta que pode levar perigo Daí o Fumagalho Pega bem na bola Ele ainda não teve Nenhuma chance Dessa distância No jogo E aquele braço esquerdo Suficiente para derrubar O jogador Machado? Paulo Júnior Fiquei na dúvida Tanto é que eu pensei Um pouquinho Vamos ver de novo É falta É falta Acabando Acaba fazendo a falta O jogador é claro Valoriza um pouco Mas a falta está notável É porque mesmo que não tenha A força para derrubar O jogador impede ali Uma disputa de jogo A bola por cima Não poderia disputá-la A bola veio exatamente por cima Então ele acaba Derrubando-se em falta Vamos lá Denis Neves E o Fumagalho E o Fumagalho Dois especialistas É indireto Parece que é Tiro indireto Vamos ver aí Bota perigosa A barreira A um passo Da risca da grande área É verdade É verdade Edvaldo Vamos ver aí Se o árbitro levantar O braço Cobrança em dois lances Não, é direto mesmo Direto Então o Fumagalho pode Ou o Denis Neves Bater direto Autorizado Fumagalho É ele mesmo quem vai Bateu Defendeu o Murilo Tenta sair rapidamente Com o Sábio Lateral esquerdo Do União Agrícola Barbarense Aí o Sábio Levou Centralizando um pouco A jogada Ainda ele Vai na jogada individual É, acontece que o Sábio Fez isso na jogada anterior De não tocar a bola E aconteceu de novo Ele não vai levar O piano todo Até o ataque Dominou Raí Aliás Raí Perdão Levantamento do Raí De pé De pé esquerdo E o domínio Do goleiro Murilo Temos um aniversariante Grande amigo nosso Né, Machado Na segunda-feira Seu Alcidino de Marque Da cidade de Tupã No oeste do estado de São Paulo Um abraço Pro seu Alcidino Frequentador Aqui do Santuário da Vida Grande abraço Pra ele Aí o levantamento de bola Saiu pelo horário Apoio que já havia pitado Paralisado a partida Quero os protestos Dos torcedores De Santa Bárbara do Oeste É, o pessoal participando Também via Twitter Ali o André Luiz Vedolim Da Alibugri Vedolim é de Santo André Também o Leandro Campos Da TV Barretos Um grande abraço pro Leandro Que também tá acompanhando o jogo ao vivo Pessoal de Campinas Pessoal de Campinas A Elaine Poelaine Em Campinas Também acompanhando A transmissão Valeu pela audiência Aí a bola no campo de ataque O domínio do Vinícius Aliás a interceptação do Vinícius E é lateral Para o Guarani Vai Eduardo Muitos jogos Iniciaram às sete horas da noite Já já a gente Vai dar um giro pra você Como diriam os narradores de futebol O giro do placar Pra você Aí o toque de cabeça do O Juan Dos narradores de rádio Aí o toque Pro Páquer Trabalhando na intermediária O Guarani Léo Rigo Mais atrás pro goleiro Pegorari Aí é Bertondé Na sua toquinha Aí Tentou o Lohan Por cima melhor Para a defesa Do União Agrícola Barbarense Brian Mais à frente Buscando Medina Recuperação do Guarani Bom Vamos lá Aos jogos iniciados Às sete horas da noite Estão jogando em Limeira Independente Vai perdendo o Mirassol Independente Um Mirassol Dois Guarani Um União Agrícola Barbarense Zero Você está acompanhando Marília Um Bragantino Zero Batatais Dois Portuguesa Zero São resultados parciais E tivemos hoje Aí jogo já Encerrados Votoporanguense 3 Penapolense 1 Faz campanha Ruim Penapolense Juventus 1 Taubaté Zero Rio Branco 1 Atleta Sorocaba 2 Aí o Guarani Descendo Chute Para o gol A direita De Murilo Tiro de meta O Lennon O Guarani E é falta Cada dia melhor Um abraço Um abraço Obrigado pela audiência Grande amigo De Luiz Carlos Fabrini Que a gente deseja Uma recuperação Para a garganta Do Fabrini Está se recuperando De uma gripe O querido amigo Luiz Carlos Fabrini Um abraço Para o Dona Sali Esposa do Fabrini Cuidando Fazendo aquela Sofinha Aquela sopinha Para aquecer As cordas vocais Do nosso querido mestre Vai Denis Neves Para a cobrança Mateu forte Espalmou Murilo Manda pela linha de fundo Escanteio Para o Bugre Aí o Denis Neves Está esquerdo Na bola E o Murilo Espalmando Pela linha de fundo Eu vejo Por outro longo Bate bem Na bola O Denis Neves Já vão querer saber A entrada do Watson O Watson Começou A temporada Com o Guarani Muito bem O Watson Dando muita movimentação Ao ataque Depois Acabou oscilando E agora O pintado Coloca o Watson No lugar do Raí Levantamento de bola Do Fuma Galha E sobra de bola E o Watson Do 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 Guarani Ele acabou De entrar O Watson Número 11 Aos 19 minutos Da segunda etapa Aí a galera Alvinverde de Campinas Cruzamento Levantamento Do Fumagalho Houve desvio Watson De primeira No canto direito Do goleiro Murilo Por outro ângulo Para você ver O Vinicius Foi o zagueiro Quem desviou ali Na metade do caminho E o Watson Bateu muito bem Na bola Pé direito Afiado Do Watson Seis chances Para o goleiro Murilo E aí A festa Do Watson Manda o seu recado Na câmera Da Rede Vida 2 a 0 Guarani Machado Teve mudança Entrando O Marlon Alteração Alterações Então vai Manda Depois eu falo Sobre o gol Vamos lá Sai o Everton Deco a 5 Entra o 15 Vitor Saiu também O Betina Com a 10 Para a entrada Do 16 Marlon Juntamente Com a informação Do alto valente É Tá certo Bom Sobre o gol Do Watson Eu vou dar Minha cornetada Aqui O que você Tava fazendo No banco Watson Certinho Se posicionou Certinho No escanteio Não tinha Marcação Bateu Certo na bola Buscou O melhor Posicionamento Parabéns Para o Watson Que Mostrou Que tem estrela É o Watson A gente que vem acompanhando A campanha do Guarani Machado O Watson estreou Muito bem Fazendo gols Contra o Monte Azul Isso na primeira rodada Pois ao longo dos jogos O Watson Foi oscilando Mas é um jogador Importante Nesse elenco Do Guarani O pintado Acreditou Em colocar O Watson Para reverter Ou melhor Para tentar ampliar O placar O Watson Entrou E na primeira vez Que ele bateu Na bola Estufou A rede Do Murilo 2 a 0 O Guarani Resultado Importantíssimo Do Guarani Fora de casa Vencendo A União Agrícola Barbarense É um jogo Que O pintado Coloca ali Na conta Esse eu tenho Que buscar pontos Porque eu estou Na décima primeira Colocação O Guarani começou Na décima primeira Colocação A rodada Seu ganho Entro no G8 Entrando para a briga Olha o desvio Sobra de bola Com a União Agrícola Barbarense Ainda A União Agrícola Barbarense Juan Tentou um chute E o Guarani Consegue se safar O Brian ficou Meio indeciso Pois é Recebeu com liberdade Né Machado Pois é Foi cortar Perdeu tempo A torcida vai Ao desespero Na jogada dessa Me vejo Sentado ali Na arquibancada Colocando a mão Na cabeça Né E falando Não é assim Meu filho Pois é Não pode perder Esse tipo de lanço É a certa indecisão Do Brian Na hora que ele recebeu Porque primeiramente Ele recebeu um livre Bate Bate para o gol Bate para o gol Foi limpar Porque deu tempo Aí Aí o Guarani Se safou Aí a bola Nas mãos Do Pegorari Esses gritos aí São dos torcedores Pugrinos Né O Guarani Começou na décima Primeira Posição Essa vitória Parcial Até o momento Evidentemente O Guarani Aplicando 2x0 Para cima Do União Agrícola Barbarense O Guarani Na sétima colocação Com 23 pontos E aí Fica com a mesma Pontuação Do União Agrícola Com 23 pontos E do Veloclube Com 23 pontos O Veloclube Joga amanhã Contra o Barreto A bola volta Pegando a bola Pegando a bola Para cobrar o escanteio Mas o Hábito Não viu dessa forma Independente 1 Mirassol 2 União Agrícola Barbarense 0 Guarani 2 Marília 1 Bragantino 0 Batatais 2 Portuguesa 0 Todos esses jogos Iniciados Às 7 horas da noite Então são jogos Em andamento Cartão amarelo Para o Pedro Horário Né Edvaldo Exatamente Cartão amarelo Para ele O Hábito entendeu Como cera Tentando ganhar com o tempo Mas o campeonato Pega fogo Agora para a 16ª rodada Paulo Teremos 8 classificados A partir aí Com 4 rodadas E 6 rebaixados Quem está lá embaixo Corre do fantasma Quem está lá em cima Quer chegar Para tentar Para a elite Do futebol de São Paulo Em 2017 O campeonato Vai ficar valorizado Ainda mais E vai pegar fogo Nessas últimas rodadas Do Paulistão Da Série A2 Em 2016 Edvaldo Tite Você conhece bem Santa Bárbara do Oeste Tem alguma igreja De São José Aí perto Edvaldo Tem igreja de São José Aqui perto sim É porque o Elon Mostrou ali O foguetório É o Elon Mostrou ali O foguetório Provavelmente Aí a festa Está em honra São José Padroeiro dos trabalhadores Exatamente No dia de hoje 19 de março São Paulo Santa Bárbara Aqui As paróquias Pertencem A Deoceno de Piracicaba Aí o Watson Tocando para Fumagalli Aí domina Fumagalli Aí pede bola O Packer Fumagalli Preferiu mais à frente Para o Lohan Foi para o chão Lohan Desarme do União Agrícola Barbaras Aí o domínio Do Vitor Aí o Vitor Tocando mais à frente Tentou o toque de primeira Na devolução Romarinho O desarme Da zaga Do Guarani Aí no detalhe Para você Marlon Errou Passa o Marlon Recuperação Do Guarani Está aí o Watson O Watson Tem habilidade Daí não dá sequência A recuperação Do União Agrícola Com o Leomar Pecua para Murilo Murilo toca Para Juan Domina Leomar Tem ao lado dele Aí com a toquinha Aliás O Everton De Estava com a toquinha Já saiu No lugar dele O Vitor Aí domina o Vitor Recuperação Do Guarani Com o Fumagali Watson Tênis Fumagali Vai fazer a proteção Vai tentar usar a experiência 38 anos E o Fumagol E guardou o dele Fez o primeiro do Guarani Aos 46 do primeiro tempo Falta para cima Do Fumagali Reveja Faz a proteção É o jogador Do União Agrícola Barbarense Fica reclamando Ali o Felipe Chagas Mas acabou cometendo a falta Vai Fumagali Para a cobrança Aliás Deixou a cobrança Para alguém lá Para algum companheiro Aí autorizado Vai Denis Neves Para a cobrança E no detalhe O Denis Levantamento de bola Não foi mais por baixo A meia altura Recuperação do Guarani Mas aí não conseguiu Dar o passe Recuperação Do União Agrícola Barbarense O toque mais à frente Do Brian Sávio Pela direita Foi por baixo Watson E vibra muito Watson Desarmando ali Uma possibilidade De ataque Com o Sávio Pela direita Do União Agrícola Barbarense Aí o Felipe Chagas Levantou Toque de cabeça Afastando Tirando a bola Da área do Guarani Este é Lohan Caminha Lohan Tem o Fumagali Pedindo bola Dominou o Fumagali Tocando Para Paquero O Paquero Houve um desvio Ali no caminho Ele tentou chutar Colocado para o gol Tentou nada Ele errou feio Ele errou feio A intenção A intenção era aquela Será mais? Deu certo Porque foi escanteio Mas o chute Meu amigo Foi lamentável Acabou desviando No meio do caminho Ali Escanteio para o Guarani Vamos rever O Paquero Aí o Vinicius Ali No momento É Só que foi quando saiu A bola aqui Mas Muito sutil De Ponta de chuteira Fica no chão O Douglas Paquero Reveja Não foi nem na Foi No Vinicius Estava ali na sobra Se bateu Bateu no Vinicius É Fiquei na dúvida Ainda Viu Mas o árbitro Viu Então Paulo Diga aí Divaldo Você falou Para falar do Kleber O Kleber fez um grande trabalho No 15 Como treinador Mas como jogador Ele ganhou a Copa Rio Grande do Sul Campeonato Brasileiro da Série C Em 95 pelo 15 Campeonato Brasileiro da Série B Pelo 15 De Campo Bom Ganhou a Copa do Brasil Pelo Santo André Olha a cobrança de escanteio Vai Fumagalli para Cobranç Aí ajeita o Fumagalli Preparado para a cobrança de escanteio Mas vai ter alteração Já teve né Já já o Titz Informa para a gente Tem um lance Pode vir um lance de perigo aí Aí o levantamento Toque de cabeça Bola bateu nas costas Do jogador do Guarani Era o Eduardo Bola volta para o Bugri Aí o Odson Odson No Guarani Já pela União Agrícola Barbarense Vocês viscam aí O Felipe Chagas Com a 11 para a entrada do 18 Do Paulo Henrique No Leão da 13 Obrigado Edivaldo O Felipe Chagas Apesar de jogar com a 11 Machado É um jogador que fica muito ali na marcação É um jogador que o Kleber Gaúcho Pede mais para evitar os avanços Especialmente do Denis Neves Que avança bastante Pela esquerda Aí saindo o Páquer O Douglas Páquer Teve boa movimentação O Douglas Páquer Apesar desse Do chute aí Que você Não Um chute Não resumiu um chute Ele foi bem no jogo Foi bem no jogo Sim Principalmente no primeiro tempo Vai o arremesso lateral Bola na área Faz a proteção Sobra aqui Bola com o Fumagalli Vai para o chão Báquio entende como jogada normal Afasta o perigo União Agrícola Barbarense E é lateral Para o time de Santa Bárbara do Oeste Lateral já cobrado Toque do Fábio Baiano Manda para frente Tentou algum toque ali O Paulo Henrique Mas acabou A bola subiu E não saiu Não ganhou distância Não saiu da distância Apenas ganhou altura Aí você revê A jogada faltosa Do Fábio Baiano 31 minutos Segue 2 a 0 Guarani Vitória importantíssima Do Guarani Que entra no G8 E entra para a briga Aí nessas Quatro últimas rodadas Estamos na décima quinta Campeonato de tiro curto Dezenove rodadas Na primeira fase Agora é reta final Vai tomar a bola Do zagueiro Vinícius O cruzamento vai por baixo Vitor Aí domina Vitor Tenta puxar um contra-ataque Mais à frente A descida do Sábio Uma certa indecisão ali Do Pegorari O jogador do Guarani Foi prudente ali O zagueiro Carpini Colocou pela linha lateral Levantamento de bola Tocou no Carpini Por baixo O Carpini Coloca para escanteio Levou a piora No zagueiro Do Guarani O Carpini O Léo Rico Foi cabecear A bola bateu Nas costas do Carpini Voltou O Carpini Deu o O Carpini Alguém Obrigado.